Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do Que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do Que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais, agora no público. Hoje não temos convidado, ou melhor, temos muitos convidados que nos chegam na forma de livros. Vamos fazer sugestões de livros de ciência para o verão. Nas férias há mais tempo para leituras aprofundadas, não há nenhuma lei que obriga à silly season. Vamos começar com livros saídos recentemente. Primeiro, de Física. Muito bem, tenho aqui dois livros de Física, de que autores são dos mais conhecidos na divulgação da ciência. Agora que já não está o Carlos Sagan, já não está o Stephen Hawking, há ainda grandes nomes. E um deles é o italiano Carlo Rovelli, o físico teórico que estuda a gravidade quântica. E, de facto, ele teve um grande sucesso, um sucesso inesperado, quando escreveu, aqui há anos, um livro intitulado de sete lições de física. Um jovem físico, não é? Sim, era, de facto, um livro pequenino, mas que, de facto, foi um éxito estrondoso. E lançou o autor. Ele, depois disso, ele gosta de escrever, gosta de falar, já esteve inclusive em Portugal. Eu acho que ele até tem cá estado em Portugal de vez em quando, que deu uma entrevista um dia a um jornal português, em que dizia que tinha uma casa aqui em Lisboa. E, portanto, é um amigo de Portugal, um amigo da ciência, Carlos Rovelli, que tem na editora Objetiva um livro que tem um título grande. Há lugares no mundo onde a gentileza é mais importante do que as regras. E tem um subtítulo, uma continuação do título, que diz, e outras ideias sobre física, filosofia e o mundo. É, este livro, muito bem escrito, porque, de facto, ele escreve muito bem, é um conjunto de artigos que ele fez para jornais italianos. Ele é muito popular na imprensa italiana, mas estes merecem, de facto, tradução para inglês e, no caso, também para português. São artigos que não são necessariamente de ciência, alguns são de ciência, a maior parte são até de ciência, mas são, acima de tudo, olhares inteligentes sobre o mundo à nossa volta. Logo, o título, Há lugares no mundo onde a gentileza é mais importante do que as regras, refere-se a uma visita que ele fez ao Senegal. Ele entra ali naquela confusão africana e há, de facto, aqui um choque de culturas. E ele percebe esta coisa que ele transmite logo no título, que ali não há regras, há regras não interessam, mas as pessoas são gentis. E é um físico que está a declarar estas coisas, um físico teórico que descobre esta coisa imensamente prática, que é a importância da gentileza. E, portanto, tem uma capa dura, um livro para quem gosta do Rovelli, ou para quem, não conhecendo o Rovelli, enfim, tem aqui uma excelente oportunidade de entrar nele. Os capítulos são independentes e podem saltar de uns capítulos para outros. E eu tenho a impressão que, se começarem a ler, vão ler este livro até ao fim, porque o Rovelli é um verdadeiro deleite intelectual. O outro livro é de outro grande divulgador de ciência, este norte-americano, diretor do Planetário Haydn, em Nova Iorque, Neil deGrasse Tyson. É um autor que tem também vários livros entre nós, alguns na Gradiva, mas este último que aqui chegou, eu sei que ele tem também um livro a sair ainda este ano na Gradiva, mas este é também da Editora Objetiva. Portanto, a Editora Objetiva tem aqui dois livros de dois grandes autores, Cartas de um Astrofísico, e também é muito interessante que a semelhança do Rovelli também são bocadinhos de leitura, abarca vários temas muito atuais, sei lá, o tema que era muito caro ao Carl Sagan, que foi, de algum modo, um mestre inspirador dele, o tema das potências extraordinárias, portanto, mas outros temas, o negacionismo científico, questões como, sei lá, a vida e a morte, o cosmos, a vida, tudo isso, tudo isso está tudo ligado, e ele pega nestes temas tomando interruptores que são pessoas comuns, pessoas curiosas, ele responde a cartas que lhe mandam, e responde de uma maneira sempre muito interessante, muito cativadora. Ele próprio começa com uma carta que ele escreve à NASA. A NASA fez anos, fez 60 anos, em 2018, e ele diz, querida NASA, feliz aniversário, talvez não saibas, mas temos a mesma idade, portanto, ele e a NASA fazem anos, fazem, tem a mesma... Mas não fazem no mesmo dia, se calhar. Não, não é no mesmo dia, isso também era acertar muito. Mas tem textos engraçadíssimos, sei lá, alguém que descreve se eu fosse presidente, etc. Portanto, ele está na esteira, precisamente, do Carl Sagan, que escrevia para os grandes jornais americanos, que aparecia na televisão, e Tyson está, de facto, com mais este livro, está, digamos, presente na... Olha, está presente nas nossas estantes, é alguém com quem podemos partilhar ideias do mundo. É, sem dúvida, o herdeiro do Carl Sagan. Portanto, eu tenho aqui mais um livro de física, também de um grande físico, que também escreve em jornais e que também temos livros nas nossas prateleiras, que é uma reedição, chama-se Toda a Física Divertida, do físico Carlos Fiulhais. Exagero, anda lá. Esse é meu, pá, mas não tem nada a ver com os outros. Não, mas também é um livro de um físico. Este, neste caso, é uma reedição. É uma reedição de dois livros saídos. O primeiro, em 1991, que se chamava A Física Divertida, que era sobre física clássica, aquela física que nós conseguimos perceber mais intuitivamente. Portanto, perceber a física de Newton, não é? Aquela física que descreve o mundo como nós o vemos. Ou seja, quando deixamos cair uma coisa da torre de piso, ela vai parar ao chão. Nós usamos as leis da mecânica clássica para perceber isso. Mas também outros temas, também, que têm a ver com outros temas da física clássica. Depois, em 2007, saiu um outro livro chamado Nova Física Divertida. E esse Nova Física Divertida é sobre a física moderna. É, portanto, sobre a estranhíssima física quântica, a paradoxal relatividade e a física atómica. Portanto, a bombasta fica a física atómica. E o Carlos, neste livro, consegue, sempre de forma divertida, sempre ancorando a física ao nosso dia-a-dia, ou ao dia-a-dia de alguém, não necessariamente ao nosso, nos dois livros, na Física Divertida e na Nova Física Divertida, consegue-nos levar nesta viagem através da física, com a ajuda de uns desenhos ou de umas ilustrações do José Bandeira, que acrescentam ainda mais diversão à física. E aqui sai, com um prefácio meu também... Que é o melhor do livro. Que, pela primeira vez juntos, portanto, estes dois livros, a Física Divertida e a Nova Física Divertida, agora reuniram-se em toda a Física Divertida. Portanto, toda a Física Divertida está aqui, numa edição revista e atualizada, embora a Física se tenha mantido a mesma, portanto, a Clássica e também a Física Moderna. Portanto, é um livro divertido sobre a graça da Física, que é como quem diz, a graça do mundo. Depois podemos passar para um livro de Biologia, portanto, agora nós também temos algumas sugestões de Biologia. E o primeiro que eu gostaria de recomendar é um livro chamado Os Mentirosos da Natureza e a Natureza dos Mentirosos, com o subtítulo Batota e Dissimulação no Mundo Vivo, publicado pela Temas e Debates. Este é um livro muito interessante, da autoria de um biólogo norte-americano de origem chinesa, Li Xing-san, que é especialista em comportamento animal, portanto, ele sabe que os animais, enfim, não são propriamente sempre honestos, não é? Incluindo nós próprios. Portanto, ele tem um livro muito interessante sobre esta ideia da dissimulação, do engano e da batota da natureza. Portanto, a ideia central deste livro é de que na natureza tudo vale para sobrevivermos e para nos reproduzirmos. Portanto, não há propriamente um, digamos, um plano moral que se aplique à natureza. Tudo o que resulta como estratégia de reprodução ou como estratégia de sobrevivência acaba por ser recompensado pela seleção natural. Ele acaba por explicar que a mentira, que a mentira não é só a mentira consciente, ou a mentira, digamos, como nós a entendemos nos seres humanos. A mentira na natureza pode ser, por exemplo, um macho fingir que é uma fêmea. É uma estratégia que, por exemplo, alguns peixes utilizam para se conseguirem, peixes machos que utilizam para terem acesso a fêmeas, peixes fêmeas para se reproduzirem. E o Lee Sing San leva-nos numa viagem através destas estratégias de engano. Por exemplo, outra estratégia é o ovo do cuco. Os cucos põem ovos que muitas vezes são parecidos com os ovos de outros pássaros e colocam os ovos deles no ninho de outros pássaros, delegando, digamos, os cuidados parentais das suas crias a outras aves. E o cuco, o que acontece quando nasce, é que a primeira coisa que faz é destruir os outros ovos todos, para ter a atenção exclusiva dos pais. Portanto, dos pais adotivos, os pais que o adotam. Portanto, isto é um livro sobre mentira na natureza e engano. E depois também vai aos humanos. Os humanos também mentem. E aqui o Lee Sing San também conta alguns resultados da investigação sobre isso. Sem querer abrir muita porta, os humanos mentem especialmente por sexo. Portanto, coisas relacionadas com sexo. Muito bem. Tenho aqui também um livro de biologia O autor é um biólogo molecular dinamarquês, ainda jovem. E acentuo jovem porque tem a ver com o tema do livro. Niklas Brandenburg é o nome dele. A editora é Contraponto. E o título é As Medusas de Envelhecer. Ao contrário, com o subtítulo Aprenda aos Segretos da Logividade com a Natureza. Portanto, é um livro que deve interessar muita gente, porque isto é um tema muito querido. Eu soube viver, não digo internamente, mas viver o mais tempo possível. Viver que nem uma medusa. Viver que nem uma medusa. A explicação está aqui. Há certas medusas, não são todas, mas conseguem, em certos períodos, Resolvem-secer. O que significa que os comportamentos biológicos são os contrários do envelhecimento, que há desgaste ali. Não, melhora. Melhora com o tempo. E isso, de facto, é uma raridade no mundo animal e é uma espécie, digamos, que consegue fazer isto, mas dá aqui o título ao livro. Há regras. Nós podemos aprender muito no mundo animal sobre a longevidade. Por exemplo, nós sabemos se o ritmo cardíaco for mais lento, os animais vivem mais. Por exemplo, as baleias vivem muito tempo e normalmente são grandes. As tartarugas também vivem mais. As elefantes mais são grandes. Os ratos, por exemplo, têm vidas muito curtas e são mais acelerados. O homem é uma relativa exceção, porque vive mais tempo do que aquilo que a regra biológica lhe permite. Mas isso tem a ver com fatores que levam à longevidade, que têm a ver com, enfim, olha, com o nosso conhecimento, com a nutrição, o que nós sabemos sobre higiene, sobre nutrição, sobre medicina, tudo isso faz com que cada vez vivamos mais anos. O recorde da longevidade humana é uma senhora francesa, já morreu com a benedidade de 126 anos. 126 anos, já no calma. E as mulheres agora vivem mais que os homens, em média, 6, 7 anos, e em todo o lado do mundo. E é curioso também, na natureza, também há exceções, mas é mais ou menos isso. As fêmeas vivem mais que os mais... Este autor diz uma coisa muito curiosa, que enquanto que os animais maiores vivem mais tempo que os animais mais pequenos, em regra, causa aquela diferença do ritmo cardíaco, que dentro do mesmo espécie, que os animais mais pequenos, que normalmente são as fêmeas, também há exceções, há casos em que as fêmeas são maiores, mas vivem mais tempo. Isto também é muito curioso, e a tua pergunta aí é qual é a explicação biológica disto tudo. Ele fala aqui da parte genética, da questão dos telómeros, daquelas extremidades, dos cromossomos, que funciona como um relógio biológico, está mais ou menos desgastado. e fala de, sei lá, daquele sonho de imortalidade, que tem de ser procurado, não tanto pela genética, que isso só dá conta 30 e tal por cento, mas de fatores ambientais. Portanto, o estilo de vida, das nossas próprias escolhas, e ele refere àquela história muito interessante das zonas azuis, zonas do mundo, do Okinawa, no Japão. Tem a ver com a alimentação, não é? Tem a ver com a alimentação, e também não apenas isso, com o sentido de comunidade, quer dizer, o facto de uma pessoa partilhar a vida de uma forma saudável, mentalmente saudável com outros, faz com que as comunidades possam viver mais tempo. Portugal está, curiosamente, é um país que está muito bem situado, digamos, está no sul da Europa, portanto o clima é bom, a alimentação é boa, e as pessoas vivem mais tempo, de facto, em Portugal. Nós também sabemos que o estelómero, que falaste há pouco, eles tornam-se mais curtos, ou o seu encurtamento é mais rápido, quando as pessoas estão sujeitas a stress, ou seja, têm níveis de cortisol elevados durante muito tempo, não é? Sim. A história das hormonas é aqui tratada, a história das doenças do envelhecimento é aqui tratada, do Alzheimer, do Parkinson, dessas doenças todas, que ainda hoje são grandes desafios para a ciência. Então é um livro que conta muitas histórias de uma maneira cativante, e é um tema, como eu disse, que interessa a todos, o que é que vamos fazer para viver mais tempo. Aqui há algumas coisas que garantem mais uns tempos, uns meses, uns anos, quiçá, mas que podem não ser exatamente agradáveis, que é, por exemplo, a questão de redução do número de calorias, e portanto hoje é, sabe-se que a redução calórica prolonga a vida, há muitas experiências feitas com animais. E por isso é que o juro intermitente também é uma coisa muito popular, além do controle do peso também. É uma questão muito popular e tem bases científicas. E portanto, ele fala disso da, sei lá, fala aqui dos monjos medievais à ciência moderna. É um desripido listano, afirma-se. Portanto, o que é que, o que pode ser medido pode ser controlado, é o título dele. Portanto, é um jovem que sabe escrever e sabe escrever sobre um assunto que lhe vai fazer viver muitos anos, como qualquer pessoa que leia este livro, para ter esta, se a seguir aqui algumas das dicas que ele dá, pode viver mais tempo. Por isso eu perdi algum tempo maior com este livro, porque é tempo ganho. É tempo de vida. É tempo de vida. É tempo de vida. A nossa próxima sugestão também é no campo da biologia, é de um geneticista norte-americano chamado David Reich. Que ele é um investigador da Universidade de Harvard. Ele é um especialista em genética populacional, ou seja, fazer a sequência completa do genoma de muitas pessoas. Isso tornou-se possível. Hoje em dia isso é possível, porque é muito barato. Hoje em dia consegue-se sequenciar um genoma interno de uma pessoa por cerca de 500 dólares. E também uma coisa muito mais interessante, uma coisa muito interessante, que é a genética de ADN antigo, ou seja, sequenciar o ADN de pessoas que viveram há muito tempo. Por exemplo, se conhecer o ADN, pessoas que viveram há 40 mil anos, por exemplo. E isso permite contar uma história das populações humanas, ou seja, das suas migrações, a mistura de populações, e consegue-nos contar muita coisa. O livro chama-se Quem Somos e Como Chegámos Até Aqui. foi publicado recentemente pela Gradiva e é um livro muito interessante, porque o David Reich neste livro fala de uma coisa chamada a revolução do ADN antigo. Portanto, o facto de começarmos a sequenciar ADN de pessoas que viveram há muito tempo e compará-lo com o ADN, ou com um grande número de sequências de ADN, populações atuais, permite-nos construir uma história das populações humanas. Como é que as populações humanas chegaram a ser o que é que são hoje em dia? Designadamente coisas como os nossos encontros com os neandertais, que quase todas as pessoas que saíram da África, portanto, toda a gente no mundo, menos os africanos, menos as pessoas que são descendentes de africanos que nunca saíram da África, têm alguma percentagem da ADN de neandertal. Isto aconteceu porque quando o Homo sapiens saiu da África, encontrou o homem de neandertal, que já estava na Europa há muito tempo, estava mais bem adaptado ao frio, então o Homo sapiens cruzou-se, portanto, teve filhos com o homem de neandertal e obteve alguns genos do homem de neandertal. Eram populações que estavam no limite da compatibilidade biológica, portanto, já deviam ter uma fertilidade muito baixa. Portanto, esta história do ADN antigo permite contar muitas histórias, por exemplo, uma das histórias que o ADN antigo permitiu esclarecer é, por exemplo, a origem das línguas indo-europeias, que terá sido um povo das estepes do norte da Europa que se terá expandido tanto para o subcontinente indiano como para a Europa, tendo chegado inclusive à Península Ibérica, nós realmente também temos uma língua indo-europeia e acaba por contar estas histórias em vários locais do mundo, tanto do ponto de vista da investigação do David Rash, do seu enorme, gigante grupo de investigação em ADN antigo. Ele conta como é que essa investigação é feita. Essa investigação é uma loucura porque é preciso não contaminar as amostras de ADN antigo com ADN contemporâneo, portanto, deve-se ter um grande cuidado. há uma sala limpa seguida de outra sala limpa ainda de outra sala limpa e há todo um processo para não contaminar o ADN antigo. E pronto, é um livro que fui eu que traduzi e que francamente penso que é uma bela história que dá conta dos últimos desenvolvimentos tanto da genética populacional como desta importante área da genética do ADN antigo. O próximo livro é de outra área mas é uma área que é quente. É uma área que está na ordem do dia que nos preocupa a todos que é a questão das alterações climáticas. É um dos maiores desafios que temos de afrontar. Há visões mais pessimistas, há visões mais otimistas. O problema existe. Depende agora da maneira como olhamos para ele. O livro que eu sugiro tem um título que parece que é mesmo pessimista. Parece? Não é mesmo pessimista. O título é O calor é que te vai matar. E o subtítulo O que está realmente acontecendo no planeta e as dramáticas previsões da ciência. O autor não é cientista mas informou-se com cientistas. É jornalista, um jornalista muito conhecido dos Estados Unidos, aliás, formado em jornalismo no estado de California, no estado de Columbia, Jeff Goodell trata isto à maneira dos jornalistas. vai pelo mundo, vai pelos sítios quentes do mundo que são muitos e diz como é que é o calor ao vivo. Quer dizer, ele está no calor dos acontecimentos. Ele sua, ele sua debaixo, digamos, da situação que estamos a viver. E ele faz um livro que é uma reportagem sobre o aquecimento global. Isto, no fundo, deve ser lido para reportagem sobre o aquecimento que é muito elogiada por alguns outros autores também de teor pessimista. Eu lembro-me que nesta mesma editora, a editora é lua de papel, nesta mesma editora tinha saído um livro que eu fiz o prefácio A Terra Inhabitável de David Wallace Wells, também jornalista, e ele tinha A Terra Inhabitável, onde devia um futuro em que nós já não podemos habitar a terra, em que seríamos todos refugiados climáticos. E o David Wallace Wells recomenda este livro, é um magistral e vivo do retrato futuro, assim como outra autora pessimista, Elizabeth Colbert, um prémio político, era autora da sexta extinção, diz que este livro é uma leitura recomendada, para não falar já do Al Gore, conhecido nome, ex-vice-presidente americano, que diz que este livro é cativante e pesquisado com rigor. De facto, eu acho que é preciso conhecer todos os pontos de vista, eu não estarei tão pessimista como este autor, mas percebo o problema e vai ser preciso muito engenho e vai ser preciso acima de tudo muita capacidade política de fazer com que os países correspondam, digamos, aos anseios do painel intergovernamental para as mudanças climáticas, que é um organismo das Unidas, que fez o diagnóstico no Acordo de Paris de 2015 diz que não pode aquecer, a temperatura, a terra não pode aquecer mais que 2 graus e que o recomendável seria 1,5 grau Celsius, ora bem, desde os níveis pré-industriais, ora bem, esse patamar desejável praticamente já está comprometido e portanto a questão é se conseguiremos os 2 graus, se chegarmos aos 3 graus e há quem fale nisso como uma possibilidade então há quem diga e quem diga sabedor do assunto que mais de 50% das espécies do planeta terão ameaçadas, portanto é preciso estar consciente do problema, poderá haver soluções científicas e tecnológicas mas o que está a faltar é de facto união das nações do mundo para conseguirem pôr em prática as mudanças de vida que são necessárias para nós estarmos, digamos, mais tempo na casa comum, que é o nosso planeta. Bom, e agora como diriam os Monty Python para algo completamente diferente um livro sobre piadas mais ou menos secas para achar ainda mais piada às ciências. Portanto é um livro eu vou repetir eu vou repetir o título piadas mais ou menos secas para achar ainda mais piada às ciências. O autor é João Barbosa professor e filósofo da ciência poeta e escritor ele tem um outro livro também sobre digamos de piadas secas sobre a ciência que saiu na Gradiva este aqui saiu na Ideias com História tem o profácio de Carlos Fiolhais e é isto mesmo que o título diz são piadas secas sobre ciência portanto eu posso ler aqui algumas para terem uma ideia estas sobre química são algumas piadas sobre química um reagente pôs-se a fazer contas de multiplicar obteve alguns produtos qual é o indicador que nunca se deverá pôr num ácido forte o indicador da mão mais uma piada num convívio de produtos de limpeza diz a lexívia desculpem-se estou a ser irritante portanto esta aqui sobre segurança é secas são secas mas acaba por ter alguma graça são jogos de palavras que às vezes são soluções que são por exemplo este da geologia diz a crosta ao núcleo continua sob um manto de silêncio portanto são piadas secas sobre ciência são engraçadas elas contêm realmente ciência ou seja algumas piadas para se perceber algumas piadas é preciso saber alguma coisa de ciência e por exemplo esta aqui diz o protão ao eletrão é sempre tão negativo e não sei porque isso atrai-me aprendemos aqui alguma coisa sobre sobre as cargas das partículas subatómicas ah também esta aqui de física esta esta é simultaneamente de física e de microbiologia porque é que os micróbios não fazem serve porque não conseguem ver as microondas enfim é um livro intradutivo joga com as palavras é preciso conhecer o contexto o contexto é científico mas depois tem soluções inesperadas porque as palavras muitas delas tens duplos sentidos ou triplos sentidos e eles exploram muito bem essa ambiguidade é verdade é um livro que se lê muito bem em qualquer circunstância quando temos só dez segundos para ler podemos ver uma piada ou calhas uma piada mais ou menos seca então para terminar temos aqui dois livros de certo modo diferentes porque estão na interseção entre ciência e literatura interseções diferentes feitas por autores diferentes o livro que eu que eu recomendo é Maniac Maniac de Benjamim Labatute que é um escritor jovem ele nasceu em 1980 nasceu nos Países Baixos mas passou a infância a uma parte da juventude na América do Sul e este livro que é uma obra de ficção mas baseada em factos reais é uma biografia de um dos maiores génios do século da ciência do século XX que é o norte-americano de origem húngara John von Neumann que é de facto um físico e matemático que enfim que escreveu um dos primeiros manuais da tria quântica quando a tria quântica em dos anos 20 ficou há cerca de 100 anos ficou acabada escreveu uma obra da referência mas depois participou sei lá em atividades do início da inteligência artificial participou no projeto da bomba atómica em Manhattan e é de facto um pretensão uma geração enfim de exilados científicos da Europa teve de ir para os Estados Unidos por causa digamos do crescimento dos nazis na Europa do domínio na Europa dos nazis na Europa Central e alguns destas pessoas têm um grupo chamado os Marcianos de Budapeste ele era estudou em Budapeste na sua juventude num num liceu que no qual teve companheiros outros grandes nomes alguns deles prémios Nobel e o chamamos os Marcianos de Budapeste porque porque faz é que eles não pareciam deste mundo eles pareciam pessoas que olhavam para um problema e tinham um pouco depois a solução e qualquer que seja o problema em várias áreas em várias áreas portanto é um dos nomes dos génios da física e aqui de uma escrita muito original enfim abordado do ponto de vista literário portanto quem gosta de ciência e de literatura tem aqui uma combinação perfeita Maniac de Benjamim lá vai tudo na Relógio de Água portanto essa é a biografia de um cientista contada por um romancista e eu como última sugestão tenho um romance contado por um cientista também é uma reedição é um clássico o Contacto do Carl Sagan portanto o grande divulgador científico astrónomo cientista planetário da NASA o Carl Sagan é um grande sucesso o Contacto teve foi um best-seller em diriam muito e houve um filme da vida houve um filme e houve um filme o Contacto teve um filme portanto é um romance escrito por um cientista um astrónomo que portanto é ficção científica que parte de uma ideia muito simples que é a ideia de que nós finalmente conseguimos escutar um sinal dos extraterrestres ou de uma civilização extraterrestre portanto há um grupo de há uma protagonista que é uma cientista chamada Eleanor Haraway que ela logo é uma personagem que não tem a ver com os cientistas normais da ficção que normalmente são malucos maus loucos querem 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 dominar o mundo não esta protagonista do Carl Sagan é uma pessoa normal simpática gosta de chá gosta que lhe chamem ele portanto é um cientista humanizado não são aqueles cientistas loucos normais da ficção e ela às tantas escuta um sinal de um radiotelescópio de um grande radiotelescópio que ela percebe que deve ter origem inteligente portanto não podia ser um gerado por não deveria ter uma origem natural e toda a história anda à volta disso o que fazer perante essa mensagem de uma civilização mais avançada que se bem me lembro acaba por responder no fundo às nossas primeiras emissões de televisão que foram feitas nos anos 50 e que terão sido enviadas para o espaço e esta civilização terá recebido essa mensagem que foi enviada enfim sem querer mas depois respondeu-nos enfim com uma mensagem o livro foi publicado originalmente em 1985 na sua versão inglesa o Contact e coloca-se em 1999 portanto a ação do livro coloca-se em 1999 é um livro muito interessante é escrito por um cientista que descreve outros cientistas como personagens e que também é interessante no sentido em que coloca a ciência em diálogo com os outros saberes portanto há vários personagens que não são cientistas e quando se discute o que fazer perante esta mensagem são chamados outros saberes digamos à mesa portanto há uma reunião que envolve o presidente dos Estados Unidos portanto isto é centrado nos Estados Unidos e é chamado por exemplo de um especialista em religião que acaba também por ter sido em conta por dar a sua opinião e influenciar digamos o curso dos acontecimentos portanto é mais um clássico mais uma reedição de agora da Gradiva que se recomenda sempre Carl Sagan contacto e foram 10 livros 10 livros de ciência ou à volta da ciência livros que eu e o David Marçal recomendamos para o verão até ao próximo mais lento do que a luz até lá boas leituras o público fica no ouvido do que a luz do que a luz do que a luz